Dizem que ela passou os últimos anos tomando sol nesse banco Espantando a poeira do tempo Viveu 102 anos Morreu esquecendo Uma esquecida Uma mulher que está sozinha no outro país Trabalhando em um bom emprego E as ordens dela são para dificultar Dificultar vistos para judeus Eles eram funcionários diplomáticos O Brasil tinha uma orientação no sentido de proibir a entrada de judeus no Brasil E eles secretamente conseguiram vistos para que os judeus fugissem para o Brasil E eu gostaria de dizer com eles O nome dele no mundo é dentro de todo Olha a carne Mas para nós não é um tempo Mas é um decido Brad Devo travelling que nós nos lembramos sempre. Para ser uma boa pessoa, você tem que ser uma má funcionária. Para ser uma boa pessoa, você tem que descumprir as ordens. Ela fez isso. Qual é o momento? Como é que tu vence todos os teus medos para fazer aquilo que é certo? Eu sempre soube que Aracy era o nome que eles tinham dado em homenagem, que ela salvou meus pais. Estava difícil sair da Alemanha. Todas as histórias que Aracy criou, porque Aracy tornou possíveis todas as histórias que a gente tinha visto. Todas aquelas pessoas que a gente tinha conhecido. Todas eram um pouco filhas de Aracy. 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 O tempo. Aracy.